Vem mais pra cá, chega pra mim Quero sentir esse som de amor e ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou o sonhador E encontro nessa vida o caminho do seu amor Deixa o seu beijo vir no céu O que você não significa Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois segórias E tanta coisa pra dizer Que tudo isso vai sentir com você E faz compreender Que tudo isso vai escondido O tempo todo como você Você e eu E nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor De te quero mais Então não deixe pra depois Tudo é bonito Entre nós dois Somos assim Sonhos iguais A vida é cheia De coisas tão lindas Que a gente faz Na sintonia Na sintonia Da emoção De coração A coração A coração Por essa madrugada fora Eu vejo no amanhecer Nós somos só nós dois segórias E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Por essa madrugada fora Seu beijo Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer Amém Só nós nos encontramos Nós somos só nós No amanhecer E mais Nós somos só nós